Sonhar com um acidente de caminhão, pode ser batida, pode ser qualquer tipo de acidente com caminhão, o que significa, tá bom? Sonhar com um acidente de caminhão tem um significado de cautela, seja um pouco mais cauteloso em suas atitudes, pois caso contrário você seguirá muito próximo de uma tragédia, sobretudo no sentido profissional. Esse momento de pisar no freio e segurar um pouco a ousadia, pode ser importante inovar e buscar coisa diferente, mas no ambiente profissional é momento adequado para você ouvir mais e falar menos, tá bom? Para mais detalhes nos comentários qual foi exatamente o seu sonho, eu quero ajudar você a interpretar, vem comigo! Sonhar com um caminhão, significado, o que significa sonhar com um caminhão? Sonhar com um caminhão significa que em breve você conseguirá resolver alguns problemas que tem te atrapalhado ultimamente. É um prenúncio de ganhos para a vida, pode ser profissional, pessoal ou amorosa. Se vir um caminhão parado ou estacionado no seu sonho, a solução para o problema está próxima. Ver um caminhão em sonho se locomovendo é sinal que brevemente receberá uma proposta para um novo emprego. Ver um caminhão quebrado, danificado ou abandonado, não se discurde da pessoa amada. Sim, o amor para florescer precisa ser regado e atenção é necessária. Estar no caminhão aguarde notícias vindas de longe. Se você era um motorista do caminhão em seu sonho, é certeza de aumento para bens materiais. Sonhar com um caminhão aponta que você está em um período de boas energias. Nesse momento, você sente que pode realizar tudo aquilo que deseja. Acredite que a sorte está a seu favor e que todos os seus desejos podem sim virar realidade. Trate-se por conseguinte de uma belíssima fase de vida. Parabéns! Este é o momento propício para assumir risco e sair em busca de projetos maiores que podem sim render frutos mais relevantes para você e para aqueles que te rodeiam. Atenção! Com toda essa confiança que você está adquirindo, é o momento perfeito para chegar onde sempre quis colocar os projetos que estão parados em prática. Mas ao atingir seus objetivos, lembre-se, como chegou até ali, não esqueça o passado. Assim como o caminhão tem que se manter o peso adequado para não tombar, você tem que equilibrar as vontades e seguir crescendo com a necessidade de não abandonar as suas origens. Jamais esqueça quem é, nem a essência que compõe você. Mesmo nos bons momentos, lembre-se sempre de onde você veio e quem ajudou você chegar até aí. Meu ser de luz, quer ter seu sonho interpretado? Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, no botão vermelho abaixo, sim. Todo inscrito tem o seu sonho interpretado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho, sim. E eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Como eu vou ajudar você? Deixe nos comentários detalhes, detalhes. Tudo que você lembrar do seu sonho, não importa quando, aonde, como foi, com quem foi, nos detalhes, no comentário. Se inscreveu no canal, o YouTube me avisa. Um inscrito fez uma pergunta, eu retorno a este vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama, em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E eu fui! E eu fui!